Eu sou morena e agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Kedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o recolhes pelo meio-dia? Pois, por que razão seria eu, como a que erra, ao pé dos rebanhos de teus companheiros? Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, saí-te pelas pisadas das ovelhas e apacentas tuas cabras junto às moradas dos pastores. Senhor Deus, nós cremos em toda a tua palavra. Em cada palavra que está escrita nesse livro, nós cremos que ela veio de ti. Que eu peço que o Senhor abra e coloque-a no nosso coração e nos ajude. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode-se assentar. Hoje, pela manhã, vai ser, talvez, um pouquinho romântico a pregação. Porque o livro de Cantares, o irmão Brana, ele diz que se trata de um livro de canto escrito numa linguagem poética, como um poema, que o rei Salomão escreveu. Porque ele estava apaixonado por uma mulher, por uma jovem, por uma virgem. E nós sabemos que Salomão, ele teve mil mulheres. Mas a Bíblia nos aponta que ele foi apaixonado, que ele amou uma mulher. E ele amou essa mulher de uma maneira tão grande, tão forte, que ele escreveu um livro contando um pedacinho da história desse amor que ele teve, em forma de poema. Vocês já notaram que quando a pessoa está apaixonada, está amando, escreve versinho, lê poema, e isso, Deus tomou o que ele escreveu. Olha só o que Deus fez. Deus tomou o que Salomão escreveu. E diz o irmão Brana que ele escreveu esse livro inspirado no romance entre Jesus e a sua noiva. Ele estava apaixonado por uma mulher, por uma virgem. Mas o profeta diz que esse livro é o mistério do romance entre Jesus e a sua noiva. e nós olhamos para o Velho Testamento e nós vemos que o Velho Testamento ele é uma sombra, um tipo para o novo. Mas o Velho Testamento, ele foi produzido, ele foi escrito com um propósito, só um propósito. De Gênesis até o sangue ser derramado. Porque o Velho Testamento é a velha aliança. E a velha aliança, ela não termina em Malaquias e começa a nova em Mateus, não. A velha aliança, ela vai além de Malaquias, vai por Mateus, vai por várias partes dos outros evangelhos até que o sangue é derramado. A nova aliança começa quando o sangue dele é derramado. Até ali, toda a lei tinha que ser cumprida. Até aquele momento estava valendo o pacto de Moisés. E o Velho Testamento, ele tinha só um objetivo. produzir, manifestar, encarne a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todo o Velho Testamento, ele tinha um objetivo. Fazer com que aquele Deus invisível, Espírito, que se assenta no trono do céu, ele se manifestasse em carne. E o que que Deus, ele faz? Como que ele age? Observa. primeiro ele pensa, ele tem o atributo na sua mente, ele pensa, então ele fala, e aquilo que ele fala vem a manifestação. É ou não é? Olha só. Por que que foi necessário o Velho Testamento? O Velho Testamento é Deus falando sobre Jesus. Tudo na Bíblia é Cristo. Tudo na Bíblia. Aponta para Cristo, para Jesus. E o Velho Testamento é Deus falando. E o Velho Testamento são as profecias. É Deus falando. Deus mostrando. Deus colocando a lei que o seu filho viria a cumprir. Deus colocando todos os pequenos detalhes da vida do Messias. Como ele nasceria, o nome dele, aonde seria, como ele seria conhecido, a sua jornada, a sua primeira vinda, a sua segunda vinda, vinha falando tudo dele. Esse foi o Velho Testamento. E o Novo Testamento? O Novo Testamento tem um único propósito também. Assim como o Velho foi produzir a pessoa do Senhor Jesus Cristo, manifestar a pessoa dele, o noivo, o Novo Testamento tem um propósito. Manifestar a noiva de Jesus Cristo. No Novo Testamento vem tudo que está ali. A vida dele, o sacrifício dele, a ressurreição dele, a ascensão dele, a descida do Espírito Santo, os apóstolos, os atos dos apóstolos, o batismo, a cura, a manifestação, os dons, os ensinamentos para manifestar quem? Você. O Novo Testamento foi escrito para produzir você, noiva. Ele foi escrito para mim, para que eu pudesse me manifestar. E aí você vê que o Irmão Brana também chama o Velho e o Novo Testamento de os dois dinheiros. E com esses dois dinheiros, o Velho e o Novo Testamento, o pastor, o ministério, conduz as ovelhas. Ele cura as feridas, ele apacenta o rebanho. E aqui nós olhamos que em Cantares de Salomão, ele foi escrito como um poema. E muitas vezes, um poema, ele não é exatamente claro na sua escrita. E você precisa ler entre linhas. não é dois, mas dois é quatro. Um poema, às vezes, ele é escrito entre linhas. Por exemplo, quando você coloca aqui, Diz-me, ó tu, a quem ama a minha alma? É ela dizendo para ele, perguntando, Diz-me, ó tu, a quem ama a minha alma? Aonde apacentas o teu rebanho? Ele tinha se apresentado para ela como um pastor de ovelhas. Então, você vai lendo entre linhas. Agora, Salomão, ele também escreveu o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. E ele escreveu esses dois livros em dois momentos diferentes da sua vida. Provérbios, ele escreveu antes de ele se desviar. Por quê? Salomão se desviou. e Eclesiastes, ele escreveu depois que ele havia voltado aos caminhos do Senhor. E você vai entrando na vida de Salomão e o profeta diz que Salomão foi o perfeito tipo do Senhor Jesus Cristo no milênio, na sua terceira vinda. E quem era Salomão? Nós sabemos que ele era filho de Davi. E Davi havia deixado o reino para Salomão e era um reino grande, não era um reino pequeno. Deus havia prometido a Abraão uma promessa e Deus cumpre a sua promessa ou não? Mas Josué não havia conseguido juntamente com o povo e os demais juízes após Josué, eles não haviam conseguido conquistar toda a terra que Deus havia prometido. Quem concluiu a conquista da terra foi Davi. E Davi era quem? Um homem segundo o coração de Deus. E ele era segundo o coração de Deus a ponto de ele render até mesmo seus erros, render até mesmo aquilo que ele fazia, que ele cometeu de errado em uma forma de arrependimento diante de Deus de tal maneira que através de Betseba Deus trouxe aquele que reinaria após Davi. Deus escolheu Salomão. Deus colocou Salomão ali. E se você olhar, o que que Deus estava escolhendo? Ele estava escolhendo os tataravós da linhagem do seu filho. Porque Jesus quando ele veio, ele era filho de José, filho de Davi, e de Maria, também filha da linhagem de Davi. José e Maria, ambos eram da tribo de Judá, da linhagem de Davi. E Deus escolheu trazer o seu filho através daquela linhagem. Agora, se você for entrar naquela família, você vai ver que havia muitos problemas. Você vê como que Judá teve o seu herdeiro através da sua nora. Você vai ver que aquele grande general Salmão casou com uma prostituta. Você vê que se eu não me engano aquele que casou com Ruth, Boaz, ele casou com Ruth, que era uma moabita. então você vai olhando e parece que Deus escolheu para compor a linhagem dele, que seria a linhagem de Jesus, situações que beiram o limiar do escândalo. Você olharia para a vida de Raabe e você fala assim, não, Deus fez uma escolha errada para a linhagem do Messias. Você olharia para a situação da nora de Judá e você diria que não, não, não pode ser. Mas Deus, ele escolhe, não pela circunstância, ele escolhe pela eleição. Assim como Salomão. E o que fez Deus se apaixonar por Salomão? Salomão, ele fez algo que eu e você deveríamos ou devemos estar fazendo sempre. ele herdou aquele império gigantesco que Davi passou para ele, rico, poderoso, com exércitos e ele se considerava pequenininho. Aí quando Deus apareceu para ele, Deus estava feliz com algo que ele tinha feito, com os sacrifícios que ele fez em Gibeão, Deus disse assim, peça o que você quiser. aí Salomão, ele falou assim, Senhor, eu sou um menininho, pequenininho, e esse povo é muito grande, eu não sei nem entrar, não sei sair, me dá entendimento para que eu possa julgar, conduzir o teu povo. Olha só, ele pediu nada para si mesmo, ele pediu a Deus que Deus lhe desse algo para que ele pudesse desempenhar o papel de príncipe do povo de Deus, de cuidar do povo de Deus, e quando você coloca Deus em primeiro lugar, o seu povo em primeiro lugar, Deus ele te dá bênçãos, ele te abençoa, ele te retribui, como ele disse mesmo a Salomão, eu vou te dar aquilo que você me pediu e até o que você não me pediu, eu vou te dar, mas o que que ele fez? Colocou Deus em primeiro, primeiro o Senhor, aí Deus deu o que? Vitória sobre todos os inimigos, riqueza e glória, a ponto que a Bíblia diz que antes de Salomão e nos dias dele nenhum rei houve igual ele, e quando você começa a ler lá no livro de reis ou até mesmo em crônicas e você começa a olhar para a riqueza e o potentado desse rei e você começa a comparar com Bill Gates outros multibilionários que existem Salomão era tão rico, tão rico que esses outros parecem pé de chinelo perto dele Salomão tinha 40 mil estrebarias por dia na casa dele para ele e para os servos dele eram mortas 10 vacas gordas e 20 vacas do pasto quem gosta de ovelha por dia era 100 ovelhas mortas para alimentar a casa de Salomão e aí vai veados corsas e uma infinidade de animais centenas de quilos de farinha para fazer pão e bolo e grãos de toda sorte Salomão era rico ou era pobre ele era rico mas o que que ele fez primeiro o senhor e Deus acrescentou aí você olha para essas comitivas presidenciais ou da rainha da Inglaterra que parece uma grande coisa Salomão a tropa de elite de Salomão era 12 mil cavaleiros 12 mil e ele era tão rico que ele podia dar férias de 11 meses para 11 mil porque a cada mês ele usava só mil trabalha um mês para mim e descansa 11 de tão rico que ele era até os seus soldados gozavam do privilégio e o ouro que existia era tanto mas tanto que baixou o valor e a prata em Jerusalém diz a Bíblia era tanta prata que ela era que nem cascalho não tinha validade nenhuma prata ou seja por causa da atitude da decisão de um homem Deus abençoou uma nação de tal maneira de tal forma que fez as riquezas das nações parecer pobreza perto daquilo dali mas como nós dissemos tudo na Bíblia tem um significado e aponta para Cristo aí vem o profeta e diz que Salomão ele era um tipo de Cristo no milênio e o que é o milênio nós sabemos o milênio é onde Satanás estará amarrado aonde ele não poderá tentar ninguém e aonde por mil anos Cristo e a sua noiva governarão e mostrarão para esse mundo o que que eles perderam quando Adão e Eva caiu porque perderam entraram no mundo de guerra de fome de doença de pecado e perderam o domínio de Deus perderam ele de dominar mas ele vem com a sua noiva para mostrar por mil anos o que é um reinado de paz o que é um reinado de riqueza o que é um reinado de abundância o que é um reinado de saúde um reinado de vida ele vem para mostrar e ele descreveu isso como um tipo no reinado de Salomão agora se você vai olhar aonde como que aconteceu esse romance eu vou dramatizar um pouquinho talvez para vocês e colocar algumas figuras em Eclesiastes você encontra que Salomão depois que ele voltou ele se reconciliou ele havia experimentado de tudo ele havia experimentado os trabalhos todos ele havia experimentado como era a vida lá fora ele havia experimentado dos prazeres todos e ele disse que tudo era vaidade e o irmão Brana ele nos conta uma história de um rei muito poderoso que um dia esse rei deixou as suas vestes no trono e ele se vestiu de um simples camponês e ele saiu entre o seu povo para ele conhecer como era a vida do lenhador do pescador do camponês do pastor de ovelhas daquele construtor e isso o profeta estava falando também em um tipo do Senhor Jesus Cristo porque Deus deixou o seu trono de glória e ele entrou em um corpo humano mortal pequeno fraquinho ele se disfarçou de homem e ele saiu entre nós para conhecer as nossas dores para conhecer as fases do crescimento de uma criança para ele conhecer os problemas que um adolescente enfrenta para conhecer aquela fase difícil da juventude ele veio para conhecer para experimentar na pele para ver como que é a sua vida para que? para que quando hoje eu e você vamos dobrar o nosso joelho para orar nós saibamos que o nosso Deus aquele que hoje se assenta no trono ele experimentou o que é uma dor de cabeça ele experimentou o que é uma dor de dente uma dor de estômago o que é ter febre o que é não dormir o que é perder pessoas queridas ele experimentou o que é ser humano para que o teu sentimento a tua dor quando você orar toca nele ele conhece aquela dor e ele conhece aquilo de uma maneira real aí um dia esse rei vamos colocar Salomão Salomão ele chama os seus ministros os seus generais e ele diz assim olha eu vou dar uma volta entre o meu povo eu vou desaparecer por um tempo porque eu quero conhecer como que o meu povo vive eu quero saber como que o meu povo leva a sua vida e eu vou pelos recantos pelas províncias mas majestade você não vai levar nenhum dos cavaleiros nenhum guarda-costas fala assim não eu vou me disfarçar me tragam lá uma roupa de pastor de ovelhas eu quero ser um pastor de ovelhas me traga um cajado uma roupa surrada e aí Salomão foi se disfarçou entrou naquela roupa e saiu pelo reino e ele saiu peregrinando e conhecendo ali conhecendo aqui e ele foi a determinados vários lugares até que ele chegou a um recantinho do seu império do seu reino ele disfarçava e lá naquele canto um determinado amanhã ele está caminhando e ele olha assim ao longe e ele vê várias virgens várias virgens e elas estão em um lagar pisando as uvas o que que é o lagar? lagar é onde aqui na serra todo mundo sabe como é que é feito o vinho mas antigamente eu não vi mas dizem que o vinho ele era amassado com os pés as uvas eram amassadas com os pés e aí dali saia aquele sumo que era separado colocado nas pipas e deixado fermentar chegar a ser vinho e naquele tempo o lagar ele era um lugar redondo arredondado aonde os agricultores que colhiam os cachos de uva vinham e jogavam as uvas ali dentro e as virgens as meninas as moças elas pisavam em cima das uvas iam esmagando 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 e Salomão ele era um rei e ele estava vindo disfarçado de pastor de ovelhas caminhando e ele olhou aquelas virgens ali ele viu que elas estavam pisando as uvas para fabricar vinho e daí de repente ele parou a uma determinada distância e ficou olhando para uma delas ela não parecia ser do povo de Israel porque a pele dela era morena ela era parecia um pouco diferente das outras ela estava junto com as outras então ela era uma virgem e ela pisava as uvas trabalhando mas existia alguma coisa nela que era atraiu a atenção dele e ele ficou observando e ele viu que de vez em quando ela parava o trabalho dela ela parava de pisar nas uvas e ela saía e ela ia para detrás de um passava por um carreirinho ia atrás de uma montanha ali uma colina e ela ficava um determinado tempo lá e dali a pouco ela voltava aí ela continuava trabalhando e passava mais um pouco de tempo e ela ia lá e ele não sabia o que ela ia fazer e ela voltava e aquilo atiçou a curiosidade de Salomão ele ficou curioso ele queria saber o que aquela moça faz e Salomão irmãos você olha o que é Salomão esse tipo de Cristo e você toma isso para nós para você ele chegou perto da moça vamos dizer assim ele chegou assim olá senhorita olha ele não estava como rei ele não estava vestido suntuosamente ele chegou para ela começou a conversar bom dia e talvez tenha cumprimentado as outras elogiado o trabalho ele queria descobrir o que era aquilo que fazia ela sair e ele ficou olhando conversando com ela ali puxou conversa sabe como é que é um rapaz quando está interessado com uma moça ele começa a puxar uma conversa e vai e vai e conversa aí ele chegou no assunto ele disse assim me diz uma coisa você não é aqui de Israel né ela disse não não meus pais vieram de sulame ah você é uma sulamita sabe sulamita eu estava observando tem uma coisa diferente em você por que que a cada ponto a cada pouco você para e você vai por aquela estradinha ali até atrás daquela montanha e você demora lá um tempo e depois você volta a trabalhar aí ela falou assim ah pastor de ovelhas você não sabe o grande rei Salomão tem uma história que me contaram que corre aqui nessa nessa região de que o grande rei Salomão ele prometeu que ele tomaria uma esposa de cada província do seu reinado e ele já tomou esposas de todas as outras eras ele tomou esposas de todas as outras províncias falta só essa província nossa e ele prometeu que um dia ele viria para esse lugar aqui e ele iria encontrar uma virgem que ele gostasse dela e ele levaria ela para o palácio e ela seria a rainha dele e ali estava ela falando para o rei mas ele estava disfarçado de pastor ele estava disfarçado como um homem bem simples então eu lembro já ouvi falar dessa promessa do rei pois é esse é o motivo pelo qual eu vou ali atrás eu paro de vez em quando mas por que acontece que quando eu estou aqui pisando as uvas quando eu estou trabalhando elas respingam na minha roupa elas respingam nas minhas vestes e suja então quando eu vejo que o meu vestido está sujo que ele não está limpo eu saio e vou ali atrás daquela colina sabe o que tem ali atrás daquela colina pastor de ovelhas não isso que eu queria saber ali tem um riacho e eu vou e entro naquele riacho e eu lavo as minhas vestes e eu volto para o trabalho porque o rei disse que um dia ele viria e quando o rei vier eu não quero que ele me encontre com as vestes sujas aí o profeta diz que aquele riacho se chama o rio da graça e todos os dias nós sujamos as nossas vestes todos os dias alguma coisinha respinga em nós todo dia alguma coisinha mancha mas ela estava com a mente com o coração focado em que o rei prometeu que um dia ele viria naquele último pedacinho que restava para escolher uma esposa ele já levou uma noiva de cada era tem só mais uma era para ele levar a noiva e essa noiva ela está preocupada em que quando o rei vier as vestes dela estejam limpinhas e aí quando você vê que o pecado sujou as tuas vestes quando você vê que aquilo sujou o teu caminhar que alguma coisa foi desconcertada o que que nós fazemos nós corremos naquele rio da graça e nós nos banhamos naquele rio da graça e nós voltamos para a nossa segunda-feira para a nossa terça-feira para a nossa quarta-feira porque porque nós não sabemos em qual destas manhãs o rei vai vir mas quando o rei vier nós queremos estar com as nossas vestes limpinhas para o rei e ela não sabia mas ela estava falando com o próprio rei ela estava falando com ele e ele olhava para as outras virgens elas não estavam preocupadas com as suas vestes elas estavam preocupadas em realizar algo em produzir mais talvez aquela noivinha fosse a que estivesse esmagando menos uvas mas ela estava preocupada o ponto principal dela não era só produzir vinho trabalhar focar nas coisas desse mundo o ponto principal dela era se o rei vier eu quero estar apresentável para que ele me escolha por esposa que ele me escolha e Salomão então em um determinado momento ele olhou para aquela jovem e ele não aguentou mais ele olhou para ela de todas elas de todas as outras era ela que estava preocupada com ele e ele prometeu a ela ele virou para ela e disse Solamita eu não sou um simples pastor de ovelhas eu sou o rei Salomão eu sou e ela olhou para ele e você da mesma maneira a palavra ela veio para nós de qual maneira assentada numa carruagem num trono não a palavra de Deus ela veio para nós e nos procurou de uma maneira simples ela foi enviada para nós por um profeta que não tinha estudo que falava errado no púlpito e as pessoas riam dele caçoavam dele a palavra se apresentou para ela de uma maneira simples vestida como um pastor simples com as vestes surradas um homem normal assim como Jesus se apresentou na sua época como um pequeno homem ao redor de 50 quilos a palavra se apresentou e disse para você eu sou ele eu sou ele e eu gostei de você e eu vou voltar para você a palavra disse ela chegou para mim irmãos ela chegou para você vestida como um pastor de ovelhas e disse para você eu sou o rei e eu vou voltar para você ela tinha tudo para não acreditar nele ele não tinha anéis ele não tinha presentes ele não tinha riqueza não tinha cavalo não tinha certidão de que ele era o rei ele só tinha o olhar a postura e a palavra ele só tinha a vida ele tinha a majestade mas estava disfarçado e eu e você irmãos nós tínhamos e temos tudo para não acreditar nessa mensagem é um falso profeta isso daqui não é verdadeiro mas por algum motivo que eu e você não entendemos nós olhamos para a mensagem que o William Brana trouxe e nós vemos que ela é Cristo nós olhamos para aquilo que ele pregou de uma forma simples com títulos simples e para nós ela é vida ela carrega promessas e ela não é grandiosa ela não é a maior igreja do mundo ela não vem com palácios e promessas ela só vem com uma coisa se prepara porque eu venho para te buscar se vista corretamente com a palavra e caminhe limpo porque em uma dessas manhãs o rei vem te buscar e o que é a palavra se não é o próprio Cristo aí ele deu essa promessa a ela e ela acreditou nisso alguém que tem essa fé enraizada no seu coração tente o diabo qualquer pessoa ou qualquer outra coisa chegar para você e dizer que essa palavra não é verdade consegue alguma coisa consegue arrancar de dentro de você que a mensagem não é verdadeira que o profeta não é verdadeiro mas então me prova que ele é você também não consegue você explica eu explico eu leio eu apresento as escrituras mas quantos ouvem a mesma escritura que me faz crer e desacreditam quantos ouvem os mesmos versículos que te faz acreditar e eles não creem abana a cabeça e sai para um lado e te chama de fanático que você está delirando aquela moça tinha tudo para não acreditar ela olhou para aquele pastor e ela acreditou que ele era o rei e acreditou que ele iria voltar para buscar ela e ele ainda disse para ela eu vou construir um lugar especial para você e depois que eu construí um lugar especial para você eu vou voltar para te buscar e o nosso rei disse o que para nós eu vou lá para o meu pai e eu vou preparar palácios eu vou preparar corpos eu vou preparar lugar porque eu te amo de tal maneira que aonde eu tiver eu quero que você esteja junto o nosso rei disse isso para nós e aí aquilo causou inveja causa indignação causa estranheza com as outras virgens porque eu sou morena e agradável ó filhas de Jerusalém como as tendas de Quedar como as cortinas de Salomão ela já tinha tido encontro com ele não olheis para o eu ser morena igrejas não fique olhando porque nós somos diferentes nós nos vestimos diferentes nós somos batizados diferentes nós tomamos a santa ceia diferente nós lavamos os pés diferente nós amamos uns aos outros diferente nós temos um profeta diferente nós não temos um sistema organizado de igreja nós somos diferentes não olhe por nós sermos morenos estranhos o sol resplandeceu sobre mim o sol escolheu brilhar sobre você que culpa eu tenho se ele me escolheu qual culpa que eu tenho se ele escolheu você a mim a nós e nós fomos escolhidos quem decide é o rei e ele escolheu você não olhe por eu ser morena o sol resplandeceu sobre mim irmãos eu amo ser diferente eu lembro do tempo em que eu tinha vergonha às vezes de orar num restaurante em público porque aquilo era diferente eu lembro muitas vezes que eu era diferente na escola desse ou daquele eu lembro eu também fui criança adolescente e aquilo me causava uma vergonha mas quando eu tive esse encontro com o rei quando ele revelou a sua face para mim você perde a vergonha você não tem mais vergonha porque você ainda continua pisando as uvas no lagar mas você já é rainha você crê naquela palavra e aquela fé você já começa a se imaginar caminhando um dia pelas ruas da nova jerusalém você tenta você fica pensando como será eu saí desse corpo aonde eu não consigo caminhar direito aonde eu estou com essa doença com esse problema e você começa a imaginar aquele novo corpo como vai ser aquelas coisas como você começa a imaginar o teu palácio como que vai ser a vida ela ficava pensando pisando as uvas pensando na vida que ela teria com Salomão e ele ainda prometeu vou preparar um lugar especial para você aí se você continuar lendo o livro de Cantares você vai ver que ele foi embora prometeu voltar e ele construiu um jardim fora de Jerusalém e é conhecido como o jardim fechado Salomão decidiu construir um jardim com toda sorte de árvores de madeira de beleza de flores e aquele jardim era cerrado era fechado só era permitido entrar nele o rei e a amada dele só ele e ela poderiam construir entrar naquele jardim e aquele jardim foi feito especialmente especialmente para ele viver esse romance dele com ela quem que vai estar na nova Jerusalém só a noiva quem é que vai estar naquela grande cidade a igreja vai ser salva justos serão salvos e habitarão a terra mas no palácio vai estar o que diz o irmão Brana o rei e a rainha ele construiu aquele jardim então dia salomão ele retorna para o seu trono ele assume as suas vestes o jardim está pronto está preparado e ele sobe para julgar sabe como é que era o julgamento de salomão o trono dele era todo de marfim tinha seis degraus era recoberto de ouro completo e em cada ponta daqueles seis degraus tinha um leão de um lado e um leão de outro nesse degrau no outro degrau tinha mais dois no outro mais dois tinha doze leões aqui que subiam um ladeando o rei e ao lado do trono esculpido no trono tinha um leão em cada braço aonde ele colocava o trono a mão aí você olhava salomão ele saia da parte do palácio que era sua casa e entrava na parte do palácio que era o trono de juízo e quando ele ia subindo aquele trono cada passo que ele dava aquelas estátuas daqueles leões a bíblia diz que não houve nenhum reino que fez algo como aquilo elas tinham uma cavidade interna que ia até dentro de uma cova e lá naquela cova haviam leões de verdade leões de verdade e enquanto o rei da tribo de judá filho do grande leão o grande leão da tribo de judá quando ele subia no trono cada passo que ele dava no trono eram seis degraus apontando para seis eras e na sétima era no finalzinho no topo dela o sétimo degrau estava o trono dele e cada passo que Salomão dava um um mordomo um criado lá na cova ele cutucava os leões e aquele leão lá embaixo esturrava e aquele esturro do leão saia pela boca daqueles leões no degrau e ele dava um passo e o leão esturrava e ele ia até assim até o sétimo degrau porque aquilo apontava para o grande leão ele veio como cordeiro mas ele prometeu voltar como leão e o nosso verdadeiro e grande leão de judá não é Salomão o leão da tribo de judá é o senhor Jesus Cristo e que era o leão para eles era a presença da majestade e um dia então o Salomão está com o jardim pronto e ele chama mil cavaleiros e o ouro que havia era tão grande mas tão grande a quantidade que eles moiam o ouro em pó e Salomão gostava de sair com o seu secto quando ele ia em uma omissão oficial bem de manhãzinha quando o sol estava raiando e ele dizia para os seus cavaleiros colocar ouro em pó nas crinas dos cavalos por quê? porque ele gostava de quando ele saía de Jerusalém e o sol batia sobre aquele secto aquilo brilhava como uma glória aquilo era um tipo pequenininho da glória do nosso rei Salomão nem sabia o que ele estava vivendo o que ele estava figurando aqui embaixo mas aquilo é um tipo do esplendor da glória da sua vinda aí aquele dia Salomão colocou aqueles mil cavaleiros e eles saíram de Jerusalém e eles foram em direção àquele lugar onde ela estava mas tem uma curiosidade importante aí você olha para a bíblia e vê que a bíblia ela é perfeita o jardim que Salomão construiu o jardim fechado que Nabucodonosor tentou imitar mais tarde e construiu o jardim suspenso da Babilônia o jardim que era fora de Jerusalém e que ele construiu para ele e para ela hoje nós conhecemos sabe como o horto das oliveiras o jardim do Getsemane e o profeta diz que foi no jardim do Getsemane que ele conquistou a sua noiva como irmão Neville não foi na cruz na cruz ele consumou a decisão que ele decidiu diz o profeta no jardim e ele diz que enquanto o rei estava no jardim a sua noiva passava na frente dele porque porque a agonia do peso dos nossos pecados era terrível e nós passamos na mente de Jesus a sua noivinha passou na mente de Jesus e aonde o verdadeiro leão conquistou a sua noiva foi no mesmo jardim aonde Salomão viveu o romance com a sua amada aonde que Jesus morreu no mesmo local aonde Abraão ia sacrificar Isaac é Deus cumprindo em realidade os tipos da escritura aí você pode imaginar o nosso leão o nosso Salomão ajoelhado no jardim do Getsemane que romance ele estava tendo amando você mais do que a si mesmo passava a sua foto na frente dele e ele olhava para a sua vida o irmão Brana disse que ele sentiu medo da morte mas ele olhava para mim e dizia se eu não entregar a minha vida o Neville não vai conseguir se eu não entregar a minha vida pastor Neri não vai conseguir o irmão Alessandro não vai conseguir e ele foi amando cada um de nós ele foi amando cada um de nós e ali no jardim ele decidiu eu vou eu vou enfrentar a cruz ela vai ser minha nem que seja a custa do meu sangue e ele enfrentou a cruz foi lá no jardim que ele venceu a morte foi no jardim porque porque você eu ele você vence quando você determina quando você decide e o profeta diz que foi lá que ele decidiu enfrentar a cruz aí Salomão decide vir para cá e buscar ela e você pode achar estranho que o rei Salomão ele gostava de sair pela manhã para que o sol brilhasse mas aí vem um profeta e diz assim que ele pode até estar enganado mas ele cria com seu coração que a vinda do Senhor Jesus Cristo seria entre as sete e as nove horas da manhã nada é jogado ao acaso irmãos nós não temos um Deus que fica brincando com palavras nós temos um Deus que repete vez após vez os mesmos atos de poder e precisão muito mais do que um relógio e ele saiu em busca dela aí você pode ficar imaginando aquela jovem ela continuava pisando as uvas continuava lavando as vestes porque agora ela tinha uma promessa o rei prometeu que agora ele vem buscar alguém mas agora esse alguém já está identificado aí vem o profeta e prega aquelas mensagens identificados com a palavra você é identificado com isso daqui ao ponto de você olhar para isso daqui e ver isso daqui na tua vida você olha para a tua vida e ver a tua vida nisso daqui você se identifica a promessa já encontrou alguém aquela promessa já encontrou uma noiva aquela promessa já encontrou a pessoa que vai se casar com o rei e ela já disse sim ele só está vindo buscar aí ele chegou assomando ao longe ela olhando aquele sol brilhando e aquela luz vindo e aquela numerosidade de cavaleiros o rei para ao lado dela com uma liteira e fala assim sulamita suba na carruagem eu vim buscar a noiva da última era eu vim buscar a última das minhas esposas a que eu mais amei dentre todas elas e aí o profeta ele conta a história daquele rapaz de Chicago que ele foi buscar uma noiva fora da cidade para tentar encontrar algo diferente e ele foi lá para encontrar algo diferente e ele viu toda a mesma coisa igual em Chicago e ele saiu da festa e aquele rapaz ele era rico ele era o herdeiro dono de tudo e ele saiu lá fora e encontrou a prima orfa aquela diferente lavando os pratos que as outras tinham sujado aí ele começou a conversar com ela e o coração dele amou ela e ele virou para aquela moça e disse assim na próxima primavera depois do verão melhor dizendo eu volto para te buscar e ele saiu dali e ela acreditou na promessa dele e quando ele saiu da fazenda sem escolher nenhuma moça e aquela prima orfa começou a contar a história dele dela de que ele foi lá atrás e ele pegou e conversou com ela e disse para ela que ele voltaria para pegar ela as outras começaram a dar risada as outras começaram a rir mas ela começou a fazer o que ela começou a poupar ela começou a guardar um dinheirinho porque ela queria estar numa veste especial ela que começou a montar o seu enxoval de noiva e chegando perto do período em que ele disse que ele viria buscar ela um ano depois todas as tardes diz o profeta ela terminava o seu trabalho e ela vestia o seu vestidinho de noiva e ela ia para a porta esperar e todos os dias ela era motivo de chacota motivo de piada ele não vinha aquele dia aí ela esperava mais uma noite ela trabalhava mais um dia mas o período a estação que ele prometeu é essa algum dia desses ele chega aí chegava o final do seu trabalho ela vestiu o seu vestidinho ia lá na porteira da fazenda esperar irmãos vai chegar um dia que você vai pagar o último boleto de aluguel vai chegar o dia que você vai pagar a última vez a conta do supermercado do cartão de crédito da prestação do carro vai chegar chegou um dia para aquela moça que foi o último dia que ela passou pano na casa houve um dia que foi a última vez que ela lavou louça que os outros sujavam nós somos diferentes e nós somos essa prima órfã mas vai chegar um dia em que tudo isso que ele prometeu vai se manifestar e aí um dia aquela estrada estava com um aroma de poeira e uma carruagem estava vindo com cavalos e as primas lá sentadas na sacada rindo dela e ela de pezinho ali na porteira aquela carruagem parou o herdeiro da fazenda desceu e disse eu tenho te observado eu tenho visto como tem sido o seu comportamento eu escolhi alguém para ficar te observando ele colocou o Espírito Santo o Espírito Santo te observa o Espírito Santo ele vasculha o teu coração para ver se a noite você quando vai dormir você diz assim senhor tu não vieste hoje mas se o senhor vier nessa noite não me deixa eu estou preparada eu estou pronto para ir me leva contigo Jesus e aí você dorme confiando naquilo e esse que eu coloquei para te observar ele me disse que você tem estado me esperando todos os dias ele tem observado o teu caráter ele tem observado as tuas vestes você não é como aquelas primas você é realmente como aquela que eu amei entra na carruagem nós temos um rei que está vindo nós temos um rei que está voltando ele foi um dia mas ele prometeu que ele voltaria e a palavra dele alcançou você a palavra desse rei alcançou o teu coração e você não consegue explicar não se explica a fé sem você explicar a fé ela é lógica é ciência não é fé e esse rei prometeu eu volto por você um dia eu vou voltar por você sabe qual é a minha preocupação sabe qual é a preocupação da noiva é que quando ele vier as vestes dela estejam limpinhas que ela esteja vestida com a sua palavra do jeitinho que o profeta ensinou porque o profeta ele foi Eliezer que levou as roupas e os presentes para Rebeca e ele que preparou Rebeca assim como o Eunuco preparou Esther para o rei o Eliezer ele preparou a noiva e vestiu a noiva fala assim coloca isso que ele gosta sim coloca isso que ele gosta sim não precisa de muitas joias ele gosta de simplicidade joias ele tem no palácio a vontade e ele começou a ensinar e você se preocupa porque todos os dias pode ser o dia do teu casamento todos os dias pode ser o dia da volta de Jesus e nós temos um rei que está vindo em qual estação nós estamos vivendo na estação da sua vinda por quê porque o arauto William Brana já saiu dizendo o rei vem e já saiu restaurando as coisas e já saiu preparando o caminho e agora nós esperamos o próximo passo qual é o próximo passo a ressurreição dos mortos em Cristo e a ressurreição dos mortos em Cristo é imediatamente próximo muito próximo a nossa subida por quê porque o profeta diz que quando ele vier ele vem nos ares e não coloca os pés dele aqui embaixo mas ele vem com milhões e milhões e milhões de teofanias que teofanias os nossos irmãozinhos que morreram nas eras passadas que o corpo deles apodreceu no pó e aí está apenas moléculas e átomos mas o profeta ele prega a mensagem e o sinal e ele prega ela e prega ela por quatro vezes porque colocando a importância do batismo do Espírito Santo Deus quando ele criou essa terra ele formou dezesseis elementos por causa do meu corpo e do teu corpo e quando a pessoa recebe o batismo do Espírito Santo a célula do corpo dela é marcada com um carimbo real o átomo daquela pessoa aquela molécula que fez parte daquele corpo fica marcada com um carimbo do Espírito Santo e ela pode morrer aquele corpo pode apodrecer mas naquele dia quando o rei vier nas nuvens com milhões e milhões de teofanias os nossos irmãos que morreram o irmão Brana diz que essas teofanias elas vêm para reclamar o seu corpo de terra aqui embaixo e o que vai acontecer o poder desse Deus vai reunir cada átomo que pertenceu ao corpo dele cada átomo marcado uma vez pelo Espírito Santo será colocado de pé em uma maneira glorificada um corpo como o do Senhor Jesus Cristo quando ele ressuscitou aí o irmão Brana ele chega a dar essa ele faz esse drama ele diz assim um dia você estará ele aponta para uma irmã e diz você estará na frente do espelho penteando seu cabelo numa manhã dessas e de repente você vai olhar atrás refletido no espelho está o teu marido que partiu jovem em um corpo ressuscitado em um corpo glorificado e aquele querido aquela mãe aquele pai ele vira para você e fala assim vamos está na hora chegou o momento e aquilo produz uma fé de rápido tão grande tão grande que o profeta ele chega a dizer a tua alma receberá um batismo do Espírito Santo mas tão grande que ela vai forçar o teu corpo a se transformar a tua alma vai forçar o teu corpo a se transformar aí o profeta diz você não sabe o poder que mora dentro de você é um poder capaz de arrebentar a morte desse corpo e transformar a corruptibilidade em incorruptibilidade em um momento você é pequeno débil frágil imortal e no outro momento você está transformado em um corpo glorificado e nós vamos começar a nossa jornada voando o nosso encontro não vai ser aqui embaixo nesse mundo podre nós vamos arrancar uma decolagem com milhões e milhões daquelas teofanias em corpos glorificados irmãos desde a era de Paulo de Martim de Columba de Lutero de Wesley lá vai estar minha bisavó meu avô irmão Brana sua família tantos parentes tantas pessoas que já foram e sabe qual é o meu sonho? o meu sonho pode aplicar para você o meu sonho é que naquele dia eu suba de mãos dadas com a minha família por que que esse é o meu sonho? porque eu cri eu cri não é minha responsabilidade salvar os demais creia tu e a tua casa será salva eu não sei o que Deus vai fazer ou como ele vai fazer mas o meu sonho é subir de mãos dadas com os meus filhos com os meus familiares com as pessoas que eu amo eu não consigo chegar diante de Deus e mudar a vida deles mas eu consigo chegar e falar assim Jesus eu criei eu estou crendo eu creio manifesta a tua palavra manifesta a tua palavra na minha vida e olha o que Moisés disse para faraó vocês podem ir adorem a Deus e depois vocês voltem deixa aqui o gado deixa os seus filhos as suas mulheres você tem o direito de falar para o diabo o que Moisés falou para faraó nem uma unha nós vamos deixar nós não vamos deixar nem uma unha para você satanás nós vamos sair desse mundo porque o nosso rei vem mas quando nós sair daqui eu quero levar todos os meus quando você sair daqui você quer levar todos os teus o teu rei vem o teu rei está a caminho creia na palavra se vista com essas vestes e fecha os seus olhos inclina a sua cabeça a sua cabeça a sua cabeça a sua cabeça O grande leão está sentado no trono. Estão as tuas vestes limpas? Se as tuas vestes ainda não estão limpas, o profeta diz que ainda há um rio da graça. E eu gostaria de convidar você, venha lavar as tuas vestes. Sabe qual é o rio da graça? Ele flui das veias dele, das feridas dele, flui aquele rio da graça. Os teus vestidos estão sujos? Deus, não pare de trabalhar, mas você tem a oportunidade de vir diante dele, lavar os teus vestidos. Deus, lavar as tuas vestes. Os teus olhos estão fixos nele, naquela promessa. Ele prometeu que ele vem. Como que está as tuas vestes? Você tem se rendido a palavra dele? Eu quero que vocês se sintam livres. Se você quiser ajoelhar e ir no banco. Se você quiser ajoelhar na frente. Se você quiser ficar de pé. Nós oramos por momentos em que a presença de Deus venha e nos toque. E fale conosco. Ela veio. A presença de Deus, ela está aqui. Agora é o momento teu, noiva. Você é a noiva. É para você que ele construiu um jardim. Salomão reinou 40 anos e morreu. Mas o teu rei quer viver uma eternidade contigo. Sem fim. Um romance eterno. O noivo real e a rainha. Lave as tuas vestes no rio da graça. Nós não sabemos se talvez ele possa vir ao final desse culto. Ou hoje à tarde. Mas eu creio nele. Ele disse que ele voltaria por mim. Ele voltaria por ti. Ele voltaria por nós. Fale com o teu rei. Tenha o teu momento com ele. Ó Espírito Santo de Deus. Nós amamos o Senhor tanto, tanto. Nós não somos dignos. Mas o sol resplandeceu sobre nós. Obrigado pelo Senhor ter nos escolhido. Obrigado pelo Senhor ter nos escolhido. Mas muitas vezes os nossos pés estão fracos. Muitas vezes nos nossos braços. Muitas vezes nos nossos braços já não há mais força. Muitas vezes as nossas pernas cambaleiam. Muitas vezes nós tropeçamos. Muitas vezes sujamos os nossos vestidos. Muitas vezes nos correntes. Muitas vezes nos escolhidos. Dá-nos força, Senhor. O Senhor prometeu. que seria em nós até o fim dos tempos ajuda-nos a continuar a pisar as uvas ajuda-nos a continuar o nosso trabalho não permita que as uvas do vinho do pecado das coisas erradas suje o nosso vestido de noiva fortalece-nos Jesus tu conhece o coração de cada um dos teus filhos o Senhor conhece as nossas necessidades as nossas debilidades nós ansiamos por aquele dia quando nós veremos aqueles que amamos quando eles virão coletar o corpo deles aqui embaixo e quando nós seremos transformados um dia desse será o último dia aqui um dia desse será o último canto um dia desse será a última pregação um dia desses como dizia o nosso profeta ele fecharia a sua Bíblia pela última vez ó Deus nós ansiamos por esse dia não há mais promessa aqui nesse mundo pra nós nós queremos esse dia Pai venha nos buscar Senhor venha nos tirar daqui nós queremos ir embora desse mundo Pai nós não queremos mais esse mundo da maneira como está esse não é o mundo que o Senhor criou eu não quero deixar os meus filhos pra trás eu não quero deixar minha família pra trás eu não aceito a mentira do diabo contra a vida deles a única coisa que eu posso levantar é uma cruz ensanguentada e interceder por aquele sangue para que a tua misericórdia encontre nós não queremos deixar ninguém pra trás lava-nos prepara-nos e venha nos buscar ó Pai em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos continue a falar com Deus esse é o teu momento com Ele você sabia que em momentos assim Ele pode vir e curar as feridas do teu coração Ele pode te responder por orações de anos e anos e anos nesse momento em que você sente Ele tão pertinho fala pra Ele o que o teu coração deseja clama pra Ele diz pra Ele o que você tá precisando é como se Ele chegasse e te colocasse no colo e falasse pra você fala filha fala filhinho eu estou aqui fala com Ele são esses momentos que te fortalece pra caminhada são momentos aos pés dEle que te dá força pra prosseguir enquanto eu vou chamar o pastor Neri continue a falar com ele em nome do Senhor Jesus Cristo Amém paz celestial ouve o cramor do teu povo Senhor ouve a súplica Pai no nome do Senhor Jesus oh Pai Santo ajuda ajuda nessa hora Senhor que as vestes possam estar limpas que cada pingo de sujeira do mundo que pegue nas vestes essa noivinha possa correr a fonte a fonte da água da vida que frui das veias de Emmanuel que purifica que a mantém limpa oh em nome do Senhor é que oramos e os encomendamos nas tuas mãos Pai cada um é para isso que o Senhor nos visitou através de um poderoso profeta foi para isso que o Senhor veio através do mensageiro de Malaquias 4 de Apocalipse 17 para nos mostrar nos mostrar que Ele está vindo que o noivo vem buscar uma noiva pura sem mácula sem ruga mas Ele tem o produto que faz essa limpeza Ele oferece as condições para que a noiva seja limpa Ele a purifica oh em nome de Jesus Senhor Jesus Pai amado no nome de Jesus Cristo é que suplicamos Pai é que suplicamos por cada pessoa por aqueles que tem sujado as suas vestes que estão prostrado à beira do caminho que o Senhor o despertem o acordem e eles corram para a fonte como aquela jovem virgem corria para lavar as suas vestes como aquela prima orfa fazia se preparou para esperar o seu noivo prometido oh grande Deus oh salvador amado oh grande Deus no nome do Senhor Jesus no nome do Senhor Jesus desperta nessa hora final Pai quando o tempo está se passando se encerrando oh em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus nome do Senhor Jesus Nome do Senhor Jesus Jesus Amém.